O conhecimento da vida não é só o que vemos, também está ligado em viagens, encontros e despedidas. E o real encontro não está nem na saída e nem na chegada, está entre esses dois pontos e o que levamos dele. E aí galerinha do meu canal, beleza? Vamos sair aqui para o show aqui, tentar o estudo aqui. Eu vou prestigiar o meu show aqui e o Berg Moral. Não vou apresentar a minha galera. Berg Bez aí. E aí galera, olha o nome aqui e como é sucesso. Magnata, Estouro, nós o Dan, vamos juntos. Tom Moral, Blackzão, quem é o Gilberto aqui? Vai dar aula aí, olha. Aula da Supologia. E aí galera? Aqui é meu Gilberto, um estourado no YouTube, eu vou falar dele. E aí Marcelão? E aí? Show, né? Show. Vamos lá agora. 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 Vamos lá. Vamos lá agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu atumou. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal